Pedido de ouro, pensada de bottominação Que conversa sobre a terra E nerves do mulatã Sem olhos de mortos, sem cochesão Sem sinais de graça, nos pés dação A tua força está escrito Ele é rei, Senhor, Senhor, Ele é Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, santo Eu quero ouvir vocês, achinhos Santo, santo Ele é Santo é o Senhor Santo, santo Ele é, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo E ele é santo, é o rei da glória, é infinito Eu sinto a chama acida, incendiando este lugar Vai queimando Jesus, toda impureza, vai jogando por terra, Senhor Todo impedimento Não sei de que forma você chegou aqui, mas o meu Jesus que sempre chega primeiro E está aqui neste lugar pra te dar vida Ele é santo, santo Santo é o Senhor, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo Santo é o Senhor E ele é santo, ainda agora, é infinito É Deus do Díssimo, é poderoso, é glorioso Eu sinto a chama, sua graça, incendiado Essa graça, esse marido Ele é meu irmão, poder de Deus em suas mãos Para curar, para libertar, para me deixar Vira longe, para prazo Olha o fogo Olha só que não gosta de você Ele é meu poder Quem não gosta de você É melhor sair da frente Toma fogo, não te falo Tudo isso tem papel de quente Mas quem não gosta de poder É melhor sair da frente Olha só, Marcelo, siga um pouquinho aí Pergunta aí pro irmão do teu lado Você gosta de poder? Sabe por quê? O crente tem que ser assim Ele não tem que se envergonhar do evangelho de Cristo Jesus Se Jesus já te batizou com o Espírito Santo É pra você dar a terra toda Mas se você tem essa liberdade Papai nos deu Aleluia Agora olha pro irmão que tá do teu lado aí Diga aí Se não gosta de poder Sai da frente Linha bem alto Você gosta do poder? Então chega pra cá 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 Jesus Ele vai operar Ele vai te libertar Ele vai te renovar É só dar lugar 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 Agora diga assim Se não gosta de poder Toma posição de fato Mas quem não gosta de poder O quê? Toma posição de fato Vai! Vai! O que é 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 o que E vou tapete, tapete, tapete de fogo Olha aquilo que é tapete de fogo Tapete, tapete, tapete de fogo Lá vaiılgar Olha a vida que é da peixe, tapete, tapete de fogo Guida a luca, Guida a luca, Guida a luca, Lua ta luca Eu não quero te usar, ele quer te usar E vem renovar, e vem renovar, e vem renovar, e vem renovar Guida a luca, aqui é da peixe, tapete de fogo Olha a vida que é da peixe, tapete de fogo Olha a vida que é da peixe, tapete de fogo Tapete, tapete, tapete de fogo Olha aqui naquele tapete de fogo Tapete, tapete, tapete de fogo Oh, glória! É assim que Deus gosta Quando você abre o coração E deixa Deus operar Aleluia! Eu quero ver Levou da mão e tá glória Levou da mão e tá glória Levou da mão e tá glória Pra quê? Pra receber todo o dor Levou da mão e tá glória 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 Pra que? Pra gerir, pela vida Mais olha a marcha Olha a marcha do barro Mais olha a marcha Olha a marcha do barro Bada e surpresa Está nos seus pés, bada de fogo, está na sua mão E o capacete de glória, meu jardineu Eu quero ver você marchar como ele deu Mas o abato de fogo está nos seus pés, bada de fogo Está na sua mão, e o capacete de glória, meu jardineu Eu quero ver você marchar como ele deu Mas olha a marcha, olha a marcha do barão Mas olha a marcha, olha a marcha do barão Mas olha a marcha, olha a marcha do barão Mas olha a marcha, olha a marcha do barão Mas olha a marcha, olha a marcha do barão Mas olha a marcha, olha a marcha do barão Eita Jesus, eita Deus Se você der lugar, Jesus está aqui neste lugar Porque quando eu senti, eu cheguei aqui Do outro lado de fora ali, eu senti a presença do Senhor E quando a irmã começou em torno de vitória aqui neste lugar Jesus já estava presente aqui E hoje é dia de vitória É pra marcha, é pra marcha É pra marcha, é pra marcha Mas olha a marcha, olha a marcha do barão Mas olha a marcha, olha a marcha do barão